Olá pessoal, tudo bem? Em novo boletim epidemiológico, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais divulgou a presença de febre amarela em dois macacos encontrados mortos em fevereiro na cidade de Santo Antônio do Amparo e Nepomuceno, subindo para 7 o número de primatas confirmados com a doença no sul do estado. E lembrando, o macaco não transmite a febre amarela. Ele também é uma vítima da doença. A presença do vírus em primata significa que o vírus está circulando na região em que ele foi encontrado. E na manhã de segunda-feira, Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá e Pato de Minas registraram tremores de terra. A explicação, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, é que os tremores são um reflexo do terremoto de 6,7 graus na escala Richter, que atingiu a Bolívia. No Brasil, os tremores também foram sentidos em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. E na semana passada, a coleta de sangue no Posto Avançado de Lavras foi baixa. Apenas 15 bolsas de sangue foram coletadas. A capacidade máxima são de 40. Então, que tal fazer uma boa ação e ajudar o próximo? A doação de sangue acontece amanhã, das 8 às 11 horas da manhã. Mais informações pelo telefone 3694-4145. Eu fico por aqui, mas fique de olho em nossas redes sociais, que são arroba TVO Lavras. Acompanhe também o nosso site, tvolavras.com.br. Lá você encontra informações de Lavras e região. Até mais!